Então, hoje a gente vai falar sobre interfaces naturais na web. É a terceira vez que eu estou dando essa palestra e eu ainda não gostei desse título. Talvez algumas pessoas interpretaram de um jeito quando leram esse título. Espero surpreendê-los, espero não decepcioná-los. Mas a gente vai falar mais sobre interfaces naturais e a web é a cereja do bolo, como eu costumo dizer. Então, quem é esse cara que vai falar com nós, que vai dar a palestra? É o Rafinha Bastas? Faço a brincadeira porque no Front SM do ano passado, a primeira vez que o Tiago me viu, ele disse cara, parece muito o Rafinha Bastas. Aí eu, putz, já me falaram isso. Eu sou o Guto Foleto, eu não sou o Rafinha Bastas. Atualmente, eu estou fazendo mestrado em ciência da computação aqui na UFSM mesmo, mas eu sou formado em sistemas para a internet. Eu sou dev, como grande parte de vocês, e gosto muito de design. Não quer dizer que eu seja bom designer, eu só gosto muito. Assim como o Almir falou, eu dou minha estenteada ali no design, e eu não sou um desenvolvedor especialista também, eu me considero um generalista que sabe um pouco de tudo e muito de nada. Então, é mais ou menos por aí. Antes de eu começar a palestra, eu tenho que fazer algumas considerações. Essa parte da tarde foi mais concentrada em uma área não técnica. E boa parte dessa palestra também não vai tratar de termos técnicos. Eu vou apresentar uma parte teórica que, para não deixar tão massivo, vou tentar passar mais rápido. e aí depois a gente vai ver alguns demos, alguma coisa da prática. Mas, em grande parte, ela é uma palestra não técnica. Ela fala mais de design, talvez. E o que eu vou falar nessa palestra? Bom, eu vou falar sobre muita viagem, vou falar sobre utopia, sobre filmes sci-fi e coisas do futuro. E vou mostrar demos do Leap Motion para vocês. Por que fazer uma palestra não técnica? Bom, eu li um post do Tableless um tempo atrás que dizia que, quando você vai em uma palestra, você tem que ir assistir a palestra para buscar inspiração. E não pelo fator de inovação ou pelo fator técnico dessa palestra. Então, vá para a palestra para se sentir inspirado. Esse foi um post escrito, acho, pelo Thiago Doria, se não estou enganado. E é basicamente por isso que eu mudei o foco dessa palestra, decidi dar esse cunho menos técnico para ela. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar da TechPix. Não. Então, tá. Essa imagem que vocês estão vendo aí, vamos falar sobre interfaces naturais, essa imagem aí é um exemplo que a gente usa de interfaces naturais erroneamente. Mais para frente eu vou explicar o porquê, mas isso é um cenário bem impossível. Então, só contextualizando, a gente tem mais de 30 anos de desenvolvimento de padrões de interação para mouse e teclado. A tecnologia vem desenvolvendo, vem evoluindo, e a gente cada vez mais tem dispositivos novos ao nosso alcance. Dispositivos novos significam que a gente vai ter novos tipos de interação, talvez. E como lidar com isso? Como fazer que a interação com esses novos dispositivos seja, então, satisfatória realmente? Uma forma seria utilizar interfaces naturais. Mas o que são essas interfaces naturais? É uma interface mais fácil de usar? É uma interface que muda como eu uso com a tecnologia hoje em dia? O que é uma interface natural? O que realmente é? Então, um exemplo básico que eu posso te dar do que é uma interface natural, para que todo mundo entenda, isso é uma interface natural. Uma maçaneta é uma interface natural. Você pode ficar 10 anos trancado em uma caverna e sair para o mundo, você vai conseguir usar uma porta, porque ela te dá indicativos disso. Então, isso é uma interface natural. Se a gente for para a teoria e for ver o que os pensadores da área, o que a referência na área fala sobre interfaces naturais. Então, num post do UX Design, que é do Edu Agne, ele disse que uma interface natural é uma interface que é efetivamente invisível, e ela vai permanecer invisível enquanto o usuário aprende interações mais complexas. Então, tem essa questão. O usuário não nota essa interface e, conforme ele vai usando ela, ele vai progredindo a interação, ele vai aprendendo a usá-la melhor, sem percebê-la. Já o Igor, que escreveu o livro Brave and New Wild World, ele diz que uma interface natural não é apenas uma interface natural. Meio contraditório. É uma interface que faz o usuário agir e sentir como natural. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu não entendi direito. Eu fiquei meio... Tá, o que ele quis dizer? Pensei umas três, quatro vezes sobre isso, aí caiu a ficha. Então, para a gente entender melhor o que ele quis dizer com isso, geralmente a gente diz que é Natural User Interface. é uma interface do usuário natural. Mas essa não é a maneira que o Igor aborda sobre isso. Ele fala que a gente tem que tirar o foco de Natural e essa separação entre Natural e User Interface e mudar para Natural User Interface. Então, o foco está no User. O usuário que passa a ser natural, e não a interface. O usuário passa a usar maneiras naturais a ele para interagir com aquela interface. Tá, muito bonito tudo isso. Talvez seja o tópico, mas a gente já tem alguns exemplos de interfaces naturais no nosso dia a dia. Não é algo tão mirabolante assim. Então, o próprio fato de você usar o celular e você usar o movimento de pinça ou usar o movimento de deslizar é uma forma de você interagir naturalmente com um dispositivo ou com uma interface. Você está usando as suas ferramentas, a sua mão, para fazer um movimento que, de certa forma, é natural. O movimento de pinça, você pensa vou aumentar isso, vou diminuir. O movimento de volta. A gente tem também os jogos do Wii, que usam o movimento do corpo para interagir com o videogame. E, mais recentemente, tem a ascensão do VR. Está na moda essa tecnologia. Tem um buzz agora sobre isso. Então, todas essas coisas estão acontecendo agora, no momento, e estão tentando trabalhar essa questão de tornar as interfaces mais naturais para o usuário. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as utopias e o futuro das interfaces naturais. Atualmente, o que a gente tem, fora esses exemplos que eu mostrei anteriormente, a gente tem telas retangulares com janelas retangulares. É o que o meio nos oferece. É o que a gente tem para utilizar no momento. Mas o que aconteceria se a gente não tivesse essa barreira de telas retangulares e janelas retangulares. Então, a gente cairia nesses exemplos de filmes com o Minority Report, em que o usuário interage livremente com um sistema computacional ou com uma máquina. E, por décadas, até hoje, a gente vislumbra esse tipo de interface que são apresentadas nos filmes. a gente fica vendo os cientistas malucos interagirem com interfaces mirabolantes e com gestos mirabolantes e a gente acha o máximo do que realmente é. Porém, elas não são nem um pouco realistas. Só um exemplo. No filme Minority Report, foi reportado que, durante as gravações, o Tom Cruise tinha que descansar os braços frequentemente para fazer essas cenas, porque ele não aguentava ficar todo o tempo com os braços levantados interagindo com a máquina, no caso, com a interface. Então, essa interface falha basicamente em três aspectos. Ela vai forçar o usuário a mover as mãos e os braços, você tem que ficar fazendo interações em ar livre com essa interface. E aí, essa interação é na altura dos ombros, então, vai cansar mais ainda porque você está com os seus braços levantados, não está com o braço em posição de descanso. E, por um tempo prolongado, você vai ficar utilizando esse método de interação. Qualquer um ficaria cansado. Eu fiquei cansado só de ver esse gif repetindo. Mas, apesar dessas interfaces não serem realistas, elas refletem muito bem o que a gente, como pessoa, como usuário, espera da tecnologia. Elas refletem os nossos maiores desejos e as expectativas que a gente tem quanto a interfaces futuristas. A gente quer, basicamente, se a gente for analisar o que os filmes mostram das interfaces futuristas, a gente quer se sentir poderoso e se sentir sob o controle daquela interface que a gente está utilizando. Mas, quando se trata do mundo real, a gente não vai querer ficar horas no trabalho interagindo, mexendo os braços e fazendo isso. Então, no mundo real, a gente quer algo que seja claro e simples de usar. Esse cara se chama Mike Colger, esse que eu botei aí. E ele estava fazendo um mestrado lá numa universidade do Reino Unido e ele desenvolve o mestrado dele justamente sobre interfaces naturais e realidade virtual. E aí, durante esse mestrado dele, ele notou que tinha certa resistência e tinha algumas dificuldades no meio e algumas incoerências entre fontes e tal. Então, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa vasta sobre interações e interfaces naturais e aí ele criou um manifesto para a interface do usuário com realidade virtual. Se vocês entrarem no site dele, que pequei em não colocar aqui, se eu não me engano, tem a dissertação do mestrado dele lá e tem o manifesto de interfaces para a realidade virtual e UX. E aí, basicamente, nesse manifesto e no trabalho dele, ele definiu como seria um sistema operacional do futuro. Como a gente utilizaria computadores no futuro se a gente utilizasse VR. Então, ele desenvolveu, tem um vídeo que o link está ali embaixo, se vocês vieram assistir em casa e tal, é muito interessante, é muito didático os vídeos dele, em que ele mostra como seria uma interação supostamente real para uma interface natural utilizando o VR. Notem que, nesse exemplo do GIF, você tem, além da tua mão, você tem um indicador lá que ele falou que você não tem como não ter uma ferramenta mais precisa ou uma ferramenta de apontamento de forma mais precisa. Você tem que ter isso para fazer coisas com maior precisão. Ele também sugere que, se a gente for falar de web, talvez a gente não vai ter mais páginas planas, como a gente conhece. Se você entrar no Google lá, tem uma página plana 2D com links. Então, pode ser que a gente tenha ambientes inteiros na web. Isso aqui é um exemplo do... me fugiu o nome agora, da Microsoft. Mas, é uma animação, um conceito que foi feito para o Hololens da Microsoft. E eu botei aqui só para exemplificar como a gente pode criar interfaces em ambientes tridimensionais ou ambientes do dia a dia. E como realmente pode ser que as nossas páginas na web deixem de ser planas e passem a ser ambientes tridimensionais. E aí, como a gente vai ter ambientes tridimensionais, pode ser que a gente, como desenvolvedor, tenha que desenvolver outras capacidades. Então, pode ser que a gente tenha que aprender sobre arquitetura, pode ser que a gente tenha que aprender sobre design interiores, modelagem 3D. Então, há um leque de novas habilidades que talvez sejam requisitadas para os desenvolvedores. E há uma série de novas interações, novos tipos de interações que a gente pode criar se a gente for adentrar esse universo de interfaces mais naturais, interfaces virtuais, realidade virtual. Por exemplo, a gente pode ter um menu na nossa própria mão. O Steve Jobs, por exemplo, ele acreditava que a gente não precisava de um My Stylus para interagir com o tablet, porque ele acreditava que os dedos da nossa mão eram nossa própria ferramenta. Então, você pega um exemplo desse, você tem um menu, você consegue utilizar tudo só com o poder da sua mão, só com os dedos. Aí, é um outro exemplo. Esses últimos GIFs que eu estou mostrando são exemplos reais do Leap Motion, que você consegue utilizá-los junto com realidade virtual. Então, você tem uma gama bem grande de possibilidades de interface que pode criar. E aí, como eu falei, você consegue chegar em um nível com o Leap Motion. Agora, eles deram um shift no desenvolvimento deles e focaram mais na questão de realidade virtual mesmo. E, quando você acopla o Leap Motion em um headset, em um óculos, você consegue ter uma interação muito mais fluida com ele e consegue ter uma interação muito mais realista e mais natural, como no exemplo desses GIFs aí. Bom, mas como eu estava falando, essas coisas já são reais. Tem coisas que eu falei que são futuristas, que pode ser que venham acontecendo no futuro. E esse tipo de interação já é real, embora não 100% testada e 100% eficiente, a gente já consegue ter esse tipo de interação. e pelo fato que eu falei que a gente já tem interações naturais, interfaces naturais com o Nintendo i, com o Kinect, com o próprio celular, com o Touch, a gente pode elencar algumas boas práticas para a construção de interfaces mais naturais. Como fazer para criar interfaces que sejam naturais e que ajudem a desenvolver essas tecnologias novas que estão chegando no mercado. Então, para elencar essas boas práticas, eu fui no livro do Itor, que é o Brave NY World, que eu mencionei antes. Também fui lá no Cora, um usuário pegou e lançou essa questão aí. Quais são os princípios básicos de uma interface natural? E aí, ninguém menos do que o Dan Safar pegou e respondeu quais são os princípios. O Dan Safar é um dos caras em referência nessa área também. E ele escreveu o livro Projetando Interfaces Sugestuais, o Design and Gestural Interfaces. E aí, ele respondeu e elencou os princípios que ele achava que eram mais importantes para a construção de uma interface natural. E também eu fui no UX Blog, que é do Agne, onde ele tinha um post específico sobre interfaces naturais. Então, eu citei algumas aqui que eu acho que são as mais importantes. Então, primeiramente, a interface tem que ser intuitiva. Quando a gente pensa em intuitiva, qual que é a primeira palavra ou frase, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Para mim, a primeira coisa que vem na cabeça é basta sentar e começar a usar. Se algo é intuitivo, você senta e usa, ninguém precisa te explicar, você sabe como utilizar aquela interface ou aquela ferramenta. Então, essas interfaces vão ser fáceis de aprender, além de ser intuitiva, vai ser fácil de aprender. Elas são autoexplicativas, elas utilizam metáforas corretas, elas proporcionam feedback, então, conseguem utilizá-las facilmente. E há três características que definem se uma interface é intuitiva. segundo os autores que eu mencionei. Primeiramente, a interface tem que ser fácil de aprender. Isso é, como eu mencionei antes, através de uma interface simples, uma interação simples, qualquer um tem que sentar e começar a usar sem explicações delongadas ou sem nenhuma explicação. Beleza, então, ela tem que ser learnable. Segundo, ela tem que ser fácil de compreender. Fácil de compreender é um pouquinho mais complicado de explicar, mas é tipo, a interação fazer sentido para o usuário. Por exemplo, quando tu faz o movimento de pinça para dar um zoom, aquilo faz sentido para ti, porque tu quer aumentar, então, aquele movimento faz sentido. Agora, se tu fizer o cara fazer um círculo no ar para dar um zoom, talvez não faça tanto sentido para ele. Ou tu usar duas mãos e fazer ele expandir, fazer ele usar o movimento inteiro dos braços para expandir alguma coisa ou para dar menos zoom, isso talvez faça sentido para ele. Então, ele tem que compreender a interação que ele está fazendo, qual vai ser o resultado. E a terceira, que eu acho que é a mais complicada de se alcançar, é gerar hábitos, ou a interface tem que ser habitual. Essa é mais complicada porque ela é a longo prazo. Para gerar um hábito na pessoa, isso só vai acontecer a longo prazo, só vai acontecer depois de muito uso. Um exemplo do que é gerar hábitos. Quando tu tira tua carteira de motorista, quando tu faz tua prova, pegou o resultado do teste, depois de uns dias, pegou tua carteira de motorista, beleza, agora vou dirigir. Aí tu entra no carro, bota o banco bem para frente, segura bem firme na direção e vai. E aí tu olha para a embreagem, olha para o acelerador, olha para o câmbio, tu olha para tudo que tu está fazendo, tu olha para o lado, olha para o outro, tu tem medo, tu está desconfiado e tu vai prestando atenção em tudo que tu está fazendo. Três anos depois que tu tirou a carteira, tu nem sabe mais o que tu fez, dois segundos atrás, tu trocou a marcha, tu não trocou, tu não sabe nem por onde tu passou de carro, porque aquilo virou um hábito. Então, para ela ser intuitiva, tu tem que ser capaz também de gerar esse hábito, do cara conseguir memorizar todos os passos, conseguir aprender direitinho como usar ela e praticamente depender só da memória muscular posteriormente. Esse é o primeiro. O segundo é projetar para dedos, não cursores. Quando há transição de tecnologia, a gente geralmente comete esse erro de não prestar atenção em qual que são as necessidades da tecnologia específica. Então, por exemplo, quando começou a surgir a internet mobile, a gente simplesmente adaptava o tamanho da página, mas não dava bola se o menu conseguia acessar direito, conseguia clicar com o dedo, não conseguia. Então, a gente tem esse problema. Então, tem que sempre focar qual é a necessidade daquela tecnologia. Hoje em dia tem mobile first, tem vários paradigmas, mas que conseguem atingir uma interface melhor para o cara que está navegando num celular. Então, é sempre ter isso em mente quando for projetar para uma tecnologia nova, projetar para qual é o ecossistema, para qual é o tipo de interação daquela tecnologia. Então, como a gente está falando de interfaces naturais, você pensa que vai estar utilizando movimentos do usuário ou membros do usuário, os dedos, as mãos. Então, projeta para dedos, não para cursores. como eu falei, o meio para onde você vai projetar essa interface vai determinar o tipo de gesto que você vai usar na interação. Então, por exemplo, num smartphone, que é uma realidade, se você está utilizando uma caneta, o tamanho de um botão tem que ter de 8 a 10 milímetros para o cara conseguir clicar efetivamente nele. mas se ele estiver utilizando o dedo, aí tem que ser um pouquinho maior, porque o dedo já não tem tanta precisão, então você tem que prestar atenção nisso. Lembre-se de fisiologia e cinesiologia. fisiologia é basicamente como o nosso corpo funciona, então você tem que prestar atenção nas capacidades físicas do teu usuário e como ele se movimenta, basicamente é isso. Não faça com que o usuário execute tarefas genéricas de forma repetitiva, então, por exemplo, você está numa interface em que o cara precisa clicar várias vezes num botão ou várias vezes seguida em alguma coisa, então ele vai ter que ficar repetindo esse movimento, já que você está trabalhando com gestos, nesse caso. E isso vai cansar o usuário. Então, pessoas não gostam de ficar com os braços erguidos por muito tempo, pensando na questão da fisiologia, você vai cansar e você não consegue manter a mão estática ou desenhar formas geométricas perfeitas. Então, você tem que saber que pode ser que causem falsos positivos durante o uso do teu programa através de gestos ou interfaces naturais, podem acontecer problemas porque o usuário não consegue realizar movimentos milimétricos perfeitos, como desenhar formas geométricas, não consegue fazer um círculo perfeito no ar. E outra coisa nessa questão da fisiologia, que a gente chama do Gorilla Arms, que é o fato de você ficar com os braços muito tempo erguidos e cansar e tal, não conseguir realizar muitos movimentos. Então, a gente não foi feito para ficar com os braços muito tempo erguidos. Então, o que recomenda-se? Recomenda-se utilizar interações que consiga ficar com o braço na altura do tronco, aqui encostado e o braço dobrado, ou que você consiga escorar os cotovelos em uma mesa, para não cansar o braço, ou o antebraço na mesa. Então, você consegue ter um apoio melhor e descansar o braço enquanto você utiliza esse dispositivo ou essa interface. Outro princípio é menos é mais. Isso é um princípio, é uma regra meio que geral. Isso vale tanto para design quanto para programação quanto para vida. Vale para tudo. Falando mais nesse contexto de interface, naturais, quanto mais desafiador for o gesto para o usuário realizar, menos pessoas vão se engajar nessa atividade, vão se engajar nessa interface. Então, eles não vão conseguir realizar esse gesto. Evitar falso positivo. Foi o que eu falei. No caso, é basicamente tentar evitar que o usuário realize uma ação sem que ele queira realizar essa ação. por exemplo, no caso de interfaces gestuais, o usuário pode estar descansando o braço dele e sem querer por o sensor estar ligado e estar próximo ao braço dele pode disparar uma função na aplicação. Então, você tem que tratar e ter ciência de que o usuário pode fazer movimentos que estão fora do escopo, alguma coisa assim, e não dar um trigger em alguma função, não realizar alguma função dentro da aplicação. Affordance ou reconhecimento. Eu acho que a Affordance não tem tradução para o português literal. Esse reconhecimento é meio que uma adaptação. Affordance, aí eu trago de novo aquela maçaneta bonita, é justamente a questão que eu falei anteriormente, de quando você olha para um objeto e você sabe como usar ele imediatamente pelo formato que ele tem ou pelas dicas que ele te dá. Como a maçaneta tem essa dobra, essa curvatura e tal, tem essa inclinação um pouquinho, você sabe que você vai ter que botar a mão ali e forçar ela para abrir a porta. O formato dela, o jeito com que ela foi construída indica para o seu cérebro como utilizar. E ninguém precisa te explicar isso. Eu ia falar um pouco de Norman Doors, mas o Maurício já falou, então, beleza. Outro exemplo clássico é a xícara. Ou você pode pegar um bule, como o Donald Norman fala também. A questão da xícara é que você não vai pegá-la pela boca, você não vai pegá-la pela parte de cima, você vai pegá-la pela alça, porque o formato da alça indica para o seu cérebro que é ali que você tem que segurar a xícara. E, numa interface, o usuário tem que saber onde ele tem que pressionar a partir das dicas que você dá para ele. Ele tem que saber que aquilo é um botão, que ele pode pressionar aquele botão, ele tem que saber que aquilo é um slide, que ele consegue deslizar, que tem um menu naquele lugar. Então, você tem que dar essas dicas para o usuário. E, feedback. Feedback é muito importante, porque interfaces gestuais, interfaces naturais de forma geral, ou seja touch, seja gestos, a gente não tem como dar um feedback tátil para o usuário. O que é o feedback tátil? Você tem um mouse. Toda vez que você pressiona o botão do mouse, ele faz clique, clique, e você sente aquele clique, clique. Quando você tem o trackpad do seu computador, quando você aperta para ele afundar, você sente ele afundando e você sente o clique que ele faz. Então, você sabe que você está clicando. Se você tem uma interface totalmente virtual, você está imerso em um mundo 3D diferente, você não tem a sensação tátil, você está tocando no ar, como você vai passar essa sensação para o usuário? Então, você tem que pensar em outras formas de dar feedback para o usuário. Então, por exemplo, você pode usar indicadores visuais, mudando cores, fazendo animações, que o botão é pressionado. Você pode fazer áudio. Áudio é muito importante nesse tipo de interação. O áudio dá a sensação para o usuário de que aquela tarefa ou aquela ação que ele executou foi concluída, com sucesso ou não. E isso é muito importante. Isso ajuda também na questão de affordance, questão de reconhecimento de como você usar aquela interface. Beleza. Esses são os princípios que eu escolhi como mais importantes na minha opinião. Mas tem muitos outros princípios e heurísticas envolvidas em interfaces naturais. Quem quiser pode pesquisar aqueles autores que eu falei ali que vocês vão encontrar muito mais referências sobre isso. Agora nós vamos falar sobre o bichinho aqui que está na mesa e o todo poderoso que é o Leap Motion. O Leap Motion é basicamente um sensor de movimentos USB. Ele rastreia os movimentos somente da mão. Não é que nem um Kinect que pega o teu corpo inteiro. ou o Nintendo Wii ele não rastreia todos os movimentos ele rastreia o movimento do controle. É um pouco diferente. O Leap Motion além de rastrear os dedos ele consegue rastrear ferramentas no caso como um lápis de madeira. Tools que eles chamam. Você pode usar um lápis para usar como indicador ou apontador para que ele rastreie. Só para vocês terem noção o tamanho do Leap é esse aqui. Ele é bem pequenininho. Ele tem três polegadas. Essa é a estrutura do Leap. Ele tem três emissores de infravermelho e ele tem duas câmeras receptoras de infravermelho. Então eles emitem aqueles raios infravermelhos os raios coincidem com a mão e retornam para as câmeras que detectam a posição da mão. É basicamente assim falando de maneira crua é basicamente assim que ele funciona. E aí por ele ter essas duas câmeras e três emissores você consegue ter uma alta precisão para detectar orientação da mão a posição da mão detectar gestos número de dedos que estão sobre o dispositivo então você consegue detectar várias coisas. E tem um artigo científico do Richard que ele escreveu em 2014 foi um dos primeiros testes de precisão que fizeram com o Leap Motion em que ele pegou uma mão robótica e indicou um movimento para a mão fazer em cima do Leap Motion e depois ele comparou para ver qual que foi a precisão que o Leap conseguiu atingir na detecção do movimento. Para movimentos lineares que são movimentos simples horizontais verticais diagonais assim sem muita frescuragem o Leap conseguiu atingir uma precisão de 0.2 milímetros. e aí você vai pensar 0.2 milímetros até que não é tão preciso assim mas dizem que a mão tem uma precisão média de 0.4 milímetros então em teoria o Leap conseguiria representar todos os movimentos que você faz com a sua mão na prática isso já não é tão assim tem vários fatores que influenciam como interferência de luz e tudo mais. Só para vocês terem uma noção a área de interação dele é de 61 centímetros cúbicos ele tem um hemisfério aqui em que eu consigo interagir com ele no início eu achava que era um hemisfério tão grande mas depois quando eu comecei a desenvolver fazer jogos e tal que é o trabalho do meu mestrado eu vi que essa interação é bem limitante assim ter essa área fixa e ele tem um sistema de coordenadas que ele tem as coordenadas negativas que é as que estão atrás do Leap então aqui na minha direção e tem as coordenadas quer dizer as coordenadas positivas estão na minha direção e as coordenadas do Z negativas estão na direção de vocês ou na direção do monitor e por que que isso é interessante porque como tu tem essa divisão e tu tem esse eixo aqui no Leap tu consegue saber se o usuário está fazendo um movimento só de hover se ele está passando o mouse só por cima dos itens que é o o mouse não o dedo só por cima dos itens que é o que a gente faz com o mouse ou se ele está querendo fazer um clique que seria quando ele ultrapassa o eixo X ali e vai para o Z negativo então no momento que tu passa para lá tu consegue ter uma simulação do que seria um clique aqui atrás tu tem o hover aqui na frente tu tem um clique é bem interessante para isso e aí o Leap está sendo utilizado por enquanto ele está bem em questões experimentais o pessoal está testando ele em tudo quanto é área pode ser utilizado desde para a educação para te conhecer a anatomia humana e ter formas diferentes de interagir com modelos 3D até em blocos cirúrgicos onde o médico tem uma uma forma limpa de interagir com o computador para ver os exames de um paciente que ele está operando por exemplo durante uma cirurgia ele consegue visualizar os exames ou movimentar modelos tridimensionais sem que ele precise tirar as luvas lavar as mãos utilizar o computador lavar as mãos de novo e voltar para a cirurgia então você consegue ter uma interação muito mais dinâmica e você pode ter interação dentro de jogos também que eu acho que é a área que está sendo mais explorada e aí se vocês olharem esse post é de 2014 a Mozilla vem trabalhando junto com a empresa do Leap Motion os devs do Leap Motion e eles estão tentando trazer esse WebVR que é realidade virtual dentro do navegador na Web com o Leap Motion então em 2014 ainda eles estavam começando esses experimentos hoje em dia na BrasilJS se eu não estou enganado eles já tinham uns demos lá rolando de jogos e interações que você podia fazer com o óculos ainda é meio nebulosa essa questão de você usar digamos o Cardboard e o Leap por causa que a interação dele para a Viar é feita para o óculos ou para o Vive da HTC então gambiarras estou falando por cima gambiarras que o pessoal faz para utilizar o Leap com o Cardboard e abrir um servidor Node que manda os dados que ele captura do Leap para uma página e aí a tua aplicação do Cardboard que está rodando no óculos vai acessar aquela aplicação e vai receber os dados que o teu servidor Node lançou do Leap então é um negócio bem complexo e aí como eu falei eles estavam mudando como é que eu vou dizer eles estavam dando um shift para a Viar na questão do desenvolvimento deles e aí já tem alguns estudos que o pessoal está fazendo com o óculos como o SDK deles agora é feito para o óculos ou para o Vive da HTC e aí é um exemplo que o cara fez com o óculos então tu consegue ter uma interação bem natural ali dá para ver ele pega a bolinha assim como se ele estivesse interagindo realmente no mundo real tá mas e o navegador nessa história e o JavaScript onde é que isso entra infelizmente está meio deprecado esse Leap.js que eu estou falando aqui porque eles deram justamente esse shift na questão do desenvolvimento deles e estão focando mais VR mas a gente ainda tem acesso ao Leap.js e consegue desenvolver coisas com JavaScript então o Leap.js o Leap.js é uma API que a Leap.motion desenvolveu para te acessar as informações que o sensor captura basicamente as informações que tu consegue capturar são essas aí então tu tem a API e nessa API tu consegue ter o frame cada frame que ele captura de movimentos da tua mão e aí dentro desse frame é uma estrutura hierárquica dentro do frame tu tem a imagem tu tem a mão a imagem é a da câmera tu tem a mão aí dentro da mão tu tem o braço ou os dedos quer dizer o braço está na mesma altura da mão ali na área aqui dentro da mão tu tem os dedos dentro dos dedos tu tem os ossos do dedo então ele tem uma divisão tu consegue pegar cada osso a posição tridimensional de cada osso dos dedos da tua mão e tu tem a posição das juntas também cada nível dessa hierarquia tu consegue extrair atributos por exemplo dos dedos tu consegue saber qual que é a posição da ponta do dedo qual que é o tamanho desse vetor de dedos quantos dedos eu tenho detectados no meu dispositivo quantas mãos eu tenho detectado no meu dispositivo então tu consegue ter esse tipo de texto e aí tu olha assim tu parece nossa quanta informação será que é complexo lidar com isso e aí eu digo nada esse código muito complexo que vocês estão vendo assim nossa incrivelmente complexo são quatro linhas tu já consegue extrair informações do frame do leap motion claro dentro daquele todo pode ter um milhão de coisas mais que tu queira escrever ou que tu queira capturar mas basicamente pra ti pegar informações do frame e das mãos só precisa dessas duas linhas e aí agora eu pensei em mostrar uns demos pra vocês não é nada muito mas tem alguns exemplos de como ele funciona no navegador aquele código que eu mostrei pra vocês ali aquele código que eu mostrei pra vocês ali é esse aqui leap loop dentro tem o parâmetro é uma função vai passar o frame e aí aqui pra cada mão for each eu vou ter uma outra função e aqui eu tô fazendo simplesmente uma ação de dump eu simplesmente vou jogar na tela as coordenadas das minhas mãos então eu tô dando um console.log e a posição da palma da minha mão ó já tava rodando então aqui eu tô botando minha mão conforme eu tô mexendo ela eu tô dando um dump nas variáveis x e y z da palma da minha mão então se eu botar duas mãos ele também vai pegar e vai jogar as informações da outra mão só que eu não tô distinguindo aqui se alguém manja de game development ou de computação gráfica 3d dá pra fazer várias coisas com essas coordenadas consegue vai pegar a posição por exemplo da ponta do dedo do indicador consegue pegar a posição do dedo polegar e tu pode calcular a distância entre essas posições entre esses vetores e aí tu pode estabelecer se o usuário tá fazendo um movimento de pinça por exemplo alguma coisa assim aí tem um lá no site do leap motion tem um tutorial tipo ah getting started tá começando aí eu peguei ah vou fazer esse getting started só pra mostrar então tu tem um objeto aqui uma classe né que ele instancia basicamente um mg no teu html tá aqui eu tenho meu html e só tenho essa div output que é onde eu vou criar os meus elementos aí eu crio uma classe e essa classe vai instanciar um mg dentro do meu da minha div lá e aí depois eu posso pegar aqui dentro do nosso loop e transformar essa a posição dessa imagem que eu botei na tela no caso eu tô eu tô pegando aqui pelo objeto e tô usando a classe setTransform a classe não a função setTransform e tô definindo uma nova posição pra esse gato então eu tô definindo essa nova posição baseada na posição da minha mão que tá vindo do leap tá deixa eu me achar aqui eu me perdi tá e aqui eu tô utilizando através do hand screen position ele já me ele já me dá a posição xyz da minha mão normalizada e transformada pra tela tá então aqui eu tô com uma mão uma mão só aí tem um gato conforme eu giro a mão o gato tira também tá aí eu boto outra mão aparece outro gato conforme eu movimento aqui ele movimenta também tá bem simples tá bem tranquilo é poucas linhas de código aqui que consegue fazer tá e aí eu fiz um um outro exemplo aqui em que eu normalizo a posição que vem da ponta dos meus dedos tá eu normalizo ela e eu transformo eu eu crio no meu html lá eu crio cinco cinco imagens uma pra cada dedo e aí eu transformo a posição da ponta dos dedos aqui e quer dizer eu normalizo a posição das pontas dos dedos e aí eu transformo aquela imagem em relação a essa posição eu dou um translate nela tá então aqui eu tenho uma imagem pra cada dedo conforme eu mexo meu dedão aqui ele acompanha junto mexo meu indicador também o dedo do meio também o anelar também e o menino também então eu consigo isso aqui é um elemento html com mg não tem nada de bruxismo nisso aqui é um html e uma tag mg que eu tô movimentando tô mudando a posição top left dela e eu posso assim eu não consegui pensar e não consegui imaginar ainda uma forma de tu interagir numa página eficientemente do jeito que a gente tenha as páginas projetadas então digamos tem uma página que tem um menu de um tamanho certo então tu teria que fazer um media query de repente fazer um media if leap motion e aí desenhar tua interface de forma que ela aceite os gestos e os movimentos do meu dispositivo certo esse aqui tu consegue integrar o leap e na verdade isso é uma relação bem tranquila que tem entre as duas tecnologias tu consegue integrar o leap com o 3JS que é pra renderização de gráficos 3D e WebGL e aí tu consegue integrar por exemplo aqui eu movimentei eu fiz um swipe pra esquerda ele começou a girar pra esquerda passa um swipe pra direita passa um swipe pra direita ele funciona como eu falei não é extremamente preciso passa um swipe pra cima ele gira pra baixo não pra cima eu faço um swipe pra baixo aí ele vira pra baixo eu consigo ter gestos de swipe e tal pra interagir também com a minha cena do 3JS e aí putz eu não sei se eu vou conseguir abrir aí por exemplo tem um plugin já foi desenvolvido que aí ele usa o 3JS pra renderizar a mão mesmo dentro do navegador então tu tem a forma da tua mão aqui e tu consegue basicamente imitar todos os movimentos que tu tá fazendo e tu consegue interagir com a cena do 3JS também então aqui por exemplo eu peguei uma bola e fiz isso bem toscamente então tu consegue se tu fizer um movimento de grab consegue pegar a bola opa errei a bola tá peguei e aí eu fiz bem toscamento e eu dei um translate na bola pra ela ir pro centro da palma da mão mas o certo seria ela ficar entre os dedos ali e tal e aí eu largo essa bola ela fica ali aí aqui ó bug não testei pegou a mesma bola pegou as duas bolas e acho que eu consigo pegar todas as bolas pra ficar com o grab tá aí ó peguei as quatro pronto tá e aí tem um exemplo mais real aí que o pessoal que é mais ativo assim na comunidade deve ter visto que o o Tímpanos lá no Codrops eles lançaram um tutorial um tempo atrás de como fazer uma animação com 3JS lá e aí tinha um joguinho lá que ia desenvolvendo tinha todos os passos e eu pra aprender 3JS eu fui fazendo aquele tutorial fui aprendendo aquele joguinho aí eu pensei pá bacana eu posso usar o leap pra controlar o avião do joguinho né então aí tinha um joguinho com um avião ali e aí se eu pegar o leap eu consigo controlar o meu avião tá e aí daqui um pouco é pra ter moedinha aí tem moedinha aí eu consigo pegar as moedinhas é e aí tu consegue criar interações mais ricas né e mais interessantes dentro do browser tá e pra não tomar mais o tempo de vocês era isso muito obrigado senhores senhoras perguntas opa o leap já tá funcionando com windows também quando eu vi ele era só com mac antes então como eu falei teve esse shift no dev deles e justamente agora o SDK deles que é o kit de desenvolvimento ele só funciona no windows por causa que a maioria dos desenvolvedores de jogos e como eles estão focando em VR VR games tal tal a maioria dos desenvolvedores de jogos desenvolve pra windows né por causa do direct x um monte de coisa então eles deram uma migrada no foco que eles estavam tomando e mudaram justamente pro windows e pra VR então agora quando tu baixa o SDK ele só funciona no windows e aí tem que se virar com isso e o valor que tá agora oi? quanto que tá o valor agora? ele era 99 e mês passado eles fizeram uma promoção que tá valendo até hoje pelo menos tá 69,90 dólares seria necessário uma espécie de treinamento pro usuário aprender a usar isso por exemplo como tu falou que quando ele passasse pro negativo e clicava aí pro usuário ter conhecimento disso então se tu quiser projetar uma interface natural como ela deve realmente ser na teoria toda aquela coisa que eu falei bonita e tal de que o usuário tem que de que a interface tem que ser intuitiva ele tem que ele tem que sentar e saber usar não precisa ter uma explicação prévia nesse caso não precisaria de uma explicação mas claro que tu tem que dizer pra ele bom isso aqui é um dispositivo que vai detectar o movimento da tua mão e tu pode interagir com isso e tu pode fazer tantas ações a partir disso ele tem que progredir e tem que desenvolver as capacidades dele de interagir com aquela interface autonomamente né se a interface for bem projetada o que que poderia causar os erros assim que ele dá no sensor assim tu disse que na teoria ele seria perfeito mas o que que poderia causar esses erros acredito que não seja só nele né seja em qualquer outra interface desse tipo é falando especificamente do LIPE por exemplo ele tem um problema bem grande contra a interferência de infravermelho né então o sol é uma baita fonte de infravermelho né e fontes de calor assim geralmente irradiam um pouco de infravermelho então tu tem uma sala que tem uma janela e bate bastante sol isso debilita bastante a capacidade de rastreio dele dos movimentos ele até tem um sistema que ele diz ah estamos quando ele detecta que há uma incidência grande de infravermelho ele diz ele bota uma notificação na tela estamos aumentando a capacidade né de emissão de infravermelho devido a interferência mas mesmo assim ele perde bastante a precisão dos movimentos outra coisa que pode acontecer é a oclusão no momento que tu tá com a tua mão sobre o lip ele consegue ter um desenho né ele consegue recortar através de métodos de processamento de imagem que tem duas câmeras aqui ele consegue recortar o formato da tua mão o problema é que ele não tem um sensor assim muito grande digamos ele não tem muita capacidade de detectar profundidade então quando um dedo fica sobre o outro né por exemplo botar um dedo sobre o outro tu dobrar o dedão às vezes ele pode se perder um pouco porque ele vai perder essa identidade da mão ele não vai entender direito o formato da mão e vai se perder nessa questão assim então questões de oclusão de dedo né de quando dobram alguma coisa assim pode acontecer dele perder precisão né mas como eu falei nesse SDK novo pra Windows e com interação com VR ele ao invés de ficar sobre a mesa e ter aquele eixo que eu mostrei com XYZ daquela forma ele inverte o eixo e aí a câmera passa a captar a imagem de cima certo em vez de de baixo então aqui a câmera tá pegando a imagem da parte de baixo da minha mão e num VR ele tá pegando a imagem do mesmo nível assim de cima meio na diagonal então ele consegue ter uma percepção um pouco melhor então diminui esses problemas de oclusão mas basicamente os principais problemas são esses interferência e oclusão Obrigada Existe alguma previsão ou expectativa de que o LIP se torne popular no mercado doméstico e também nunca pensaram em integrar o LIP a periféricos como teclados algo que poderia juntar os dois produtos alguma coisa do tipo acho que seria bem intuitivo talvez Tem como tu repetir a segunda pergunta que eu não entendi o começo dela Eu acho que seria interessante talvez se desse para integrar o LIP a teclados eu acho que seria interessante para o produto em cima Quanto à previsão da popularização dele eu acho que hoje em dia o valor dele já é bem baixo para o tipo de tecnologia que a gente tem aqui questão de avanço tecnológico 69,90 eu considero um valor baixo a questão é justamente a gente ter sistemas ou ferramentas que utilizem essa tecnologia no momento que tu começar a desenvolver software e coisas que suportem esse tipo de tecnologia talvez ele se torne mais popular mas quanto a valor e quanto a mercado eu acho que ele já está disponível é só comprar e por aí e sobre o teclado e o LIP atualmente se tu quiser tu já pode mesclar as duas formas de interação é só tu filtrar a entrada do LIP e combinar com comandos do teclado alguma coisa vai do teu programa do que tu for desenvolver mas assim enquanto a solução pronta no mercado assim não tem nada e acho que talvez não vai ter também tu conhece alguma alternativa ao LIP existe alguma alternativa ao LIP assim o LIP ele é especificamente para movimentos da mão para detectar as duas mãos tem o miobend que é um bracelete que tu coloca no braço e também através do movimento dos músculos do teu braço a diferença eu não lembro especificamente qual que é o atributo que ele pega no teu braço se é o movimento dos músculos se é alguma coisa de disparo elétrico entre as células entre os alguma coisa assim esse esse bracelete então ele também funciona como LIP consegue fazer movimentos da mão e ele consegue traquear movimentos de corpo tem o Kinect que foi morto pela Microsoft lançaram a V2 e acabaram porque eu acho que a Microsoft vai focar mais na questão do HoloLens e eu acho que é isso quanto ao movimento outros tipos de sensores tem o Neurosky por exemplo que é um sensor de EEG que são ondas cerebrais então tu põe um headset que tem um detector de ondas cerebrais aqui esqueci o nome mas que fica na altura da tua testa aqui e conforme tu se concentra mais ou tu relaxa mais ele consegue detectar três tipos de onda do teu cérebro e aí a partir dessas três ondas tu pode definir funções ou definir alguma coisa para ele fazer basicamente já tem outras alternativas de EEG que são os headsets para ondas cerebrais tem dois ou três produtos no mercado mas basicamente o que eu lembro de cabeça são esses aí qual o alcance dele para cima para os lados é é meio complicado definir o alcance assim ele tem aquele hemisfério que eu falei aí bonitinho na teoria lá é 61 centímetros cúbicos que não consigo dizer assim mensurar para ti quanto que é mas o problema é que quanto mais tu se afasta dele ele ainda detecta tua mão então por exemplo se eu vir aqui atrás ele ainda está detectando minha mão só que a confiabilidade desse dado a precisão dele é bem pequena então quanto mais longe tu está indo ele ainda está detectando tua mão só que ele começa a bloquear os dedos começa a perder então tu tem uma área um pouco limitada a área que seria acima do dispositivo para ti ter uma precisão ok uma precisão confiável beleza então vamos agradecer de novo o Guto obrigado